Tranquilo, meu povo? Também é uma revolteira que a gente estuda pouco, ela. Mal cai. Mas faz parte da historiografia lagoana. Tá? Vamos voltar? Quatro? O ano passado nós completamos 200 anos da emancipação política de Alagoas, né? Balaiada é Maranhão, pessoal. Pará. Pará. Beleza? Vê só. O ano passado completamos 200 anos de nossa emancipação política, né? Uma questão que recorrentemente, quando você pega uma prova aqui, e cobre o chão de Alagoas, vai cobrar a Revolução Pernambucana de 17. Tá? Mas vamos lá. De 1808 a 1820, nós temos o chamado período joanino, que é o período em que a corte portuguesa está aqui instalada. Por que a corte portuguesa se mudou para o Brasil? Napoleão está lá na Europa, cabobônica, expandindo, tocando terror. o grande inimigo da França, o grande inimigo da França é a Inglaterra. E Napoleão, diga-se de passagem, tentou, viu? Invadir a Inglaterra. A gente não pode dar o braço a torcer. Napoleão tentou. Mas a Inglaterra tinha a maior frota naval que o mundo já viu. Aqui próximo ao Estrito de Gibraltar, foi a última batalha, Traufagar. Napoleão perdeu e Napoleão solta a frase mais clássica da historiografia mundial. Quem pisa na Inglaterra é o Satanás. Nunca mais vai para lá. Como Napoleão tinha um dos maiores exércitos do mundo na Terra, ele decidiu tocar o terror em cima da Europa. Se eu não posso destruir fisicamente a Inglaterra, eu vou esgotar economicamente eles. Como? Proíbe a Europa de negociar com a Inglaterra. Sob ameaça de invasão a quem quebrar o bloqueio. Beleza? Só que Dom João, desde que o mundo é mundo, deve o fundo das cuecas à Inglaterra. Quando os ingleses ficam sabendo do bloqueio continental, e aí, Dom João? Dom João, estou contigo e não abro. Napoleão, Dom João? Sou teu brother, pô. A gente está junto. E fica enrolando os dois. Enrolando, enrolando. Como Dom João vai pender para o lado da Inglaterra, Napoleão decide invadir, só que tem uma pedra no meio do caminho, que é a Espanha. Napoleão negocia com Fernando VII a passagem de suas tropas pela Espanha. É o Tratado de Fonteneblay de 1807. Quando Napoleão passa pela Espanha, sacana como Napoleão é, ele derruba Fernando VII. E por isso, as tropas estão em frangalhos, porque ele teve que lutar contra Fernando VII. As tropas de Napoleão que chegam em Lisboa estão acabadas. Doentes, famintos, baleados da guerra, estão tudo lascados. Mas quando Dom João escuta que os caras estão vindo, está vindo as tropas de Napoleão. Acorde, 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 junta um ponto de pano de bunda, bota tudo dentro do navio e vem embora para o Brasil. Mas não é só ele, não. Carlota Joaquina, sua esposa, Dona Maria Louca, sua mãe, Pedro e Miguel, não. Vêm uns 5, mais 15 mil, nós vagabundo que não tinham o que fazer em Portugal. Toda a elite portuguesa, diga-se assim, desce para o Brasil. E quando chega aqui, onde é que eu vou colocar essa rapaziada toda? Como é que eu vou sustentar essa rapaziada toda aqui? Como é que eu vou manter políticas de banquetes e festas dadas pela monarquia? Vai ter que ser um alto custo, não vai? E ao custo de quem? Do povo, que vai ter que pagar cada vez mais impostos. Então, a Revolução Pernambucana de 17 é uma revolução Pernambucana de 1817, é uma revolução contra os altos impostos cobrados pela corte portuguesa no Brasil. Vou enfatizar isso, senão os caras ficam pensando que os caras estão em Portugal. No Brasil. Biblioteca Nacional, Jardim Botânico, Casa da Moeda, Escola Superior de Guerra, Escola de Belas Artes, Faculdade de Medicina, Imprensa Régia, Banco do Brasil, são algumas coisas que Dom João funda quando chega aqui no Brasil. E se pergunto mais uma vez com que dinheiro? Com o nosso. Beleza? Pernambuco já tinha perdido aquele status, né? Que sempre teve de grande centro e tal. Então, como Pernambuco perdeu essa boquinha, aí a galera aqui contesta, né? Não aceita. Tá? Deixa eu só fazer um comentário. A maior parte das questões vai sempre afirmar isso. Se você pega a questão sobre a Revolução de 17, nenhuma diz mais isso, tá? O que é o objetivo daqui dos caras? O que é que eles querem? Expulsar a corte portuguesa. Vê só. Napoleão assume o poder no dia 9 de novembro de 1799. É o golpe do 18 Brumário. Napoleão assume o poder na França. Tornando-se cônsul vitalício. É a chamada Era Napoleônica. Daqui a pouco ele vai se tornar imperador em plebiscito. O povo decide isso. só que Napoleão vai cair em 14. Olha quando acaba o período de Onino. Cai em 14. Napoleão invadiu países, derrubou reis, tomou territórios. É necessário que eu devolva os territórios, devolva os tronos a quem lhe é de direito. Isso acontecerá no Congresso de Viena. Beleza? Quando Dom João fica sabendo que Napoleão caiu, ele vai mandar um representante no Congresso de Viena. Quando esse representante chegar no Congresso de Viena, os caras dizem assim, você veio de onde? Aí ele diz, vim a mando da coroa portuguesa. Aí os caras dizem, você não pode não participar. Mas por que não? Porque só pode participar do Congresso os reis que estão nas metrópoles. quem era o único rei que não estava na metrópole? Dom João. Aí ele manda um WhatsApp, Dom João, os caras me barraram. Aí Dom João diz assim, pois avise a ele que você está na metrópole. Como assim? Em 1815, o Brasil é elevado à categoria de reino unido a Portugal e ao Gáveres. Entenda, a partir de 1815, o Brasil já não é mais colônia. Por isso que a maior parte das questões hoje em dia não usam mais o argumento de dizer assim, é uma revolta separatista. Porque não pode ser separatista, o Brasil já não é mais colônia. Não deixa de ser uma revolta republicana, de querer a proclamação da república. Mas essa revolta não pode ser mais considerada separatista. Tranquilo? Então se ligue. Expulsar a coroa portuguesa. Então a revolução exploda em Pernambuco. Quando ela explodir, rapidamente os pernambucanos conseguem adesão de outras duas regiões, Paraíba e Rio Grande do Norte. Vai todo mundo entrar no bolo. Tanto é que os revolucionários, isso é por volta de 3 de março, que é feriado lá em Pernambuco, pintam até uma bandeira. o sol que ilumina o povo nordestino, um arco-íris com três cores e três estrelas, que representam Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Embaixo, o branco, que é o branco da paz, e uma cruz vermelha que representa o catolicismo, que tem a participação de padres nessa revolução. Alguns textos mais profundos se chamam de revolução dos padres. Está errado não, viu? Acontece dentro do Areópago de Itambé. É o nome de um seminário. Então, os padres, intelectualmente falando, vão participar disso também. Muito engraçado, Pernambuco tem muito padre, como prefeito de cidades, sabia? A cidade que minha família é de lá até a eleição passada era um padre que era o prefeito. Sabia que na primeira fase da República os clérigos não podiam votar? Porque padre que se candidatasse ele é palanque 24 horas. Não é o ato de estar na missa ali e o cara vendo o padre todo dia pode ser influenciado por isso. Principalmente numa época remota como aquela, né? Não que hoje você não votasse um cara assim. Então, está aqui a bandeira. Aí o padre Roma é o nome do carinha que vai ser responsável por descer para a região da Alagoas e conseguir a adesão da região. quando o padre Roma chega em em Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul assim chamada a Vila de Alagoas posteriormente e agora Marechal Deodoro que era a capital o ouvidor batalha não estava aqui. O ouvidor é um cargo de ouvidoria como se fosse o judiciário, tá? Que era o cara responsável aqui. Batalha não estava. E aí o padre Roma chega para Borges da Fonseca que era o chefe das armas tipo um general e diz assim a ele olha Borges da Fonseca explodiu em Pernambuco uma revolução o o Cruz Cabugá que é o nome do líder da revolução matou o chefe dele que era o general os caras tomaram o Palácio de Pernambuco proclamaram a Constituição o Brasil vai ficar vai ficar republicano. Já expandiram para cima já convocaram para o Rio Grande do Norte todo mundo aderiu aí o ouvidor batalha faz o padre Roma diz ao Borges da Fonseca aí o Borges da Fonseca diz assim e tu está indo para onde? aí ele diz eu estou indo para Salvador que eu vou chamar a galera lá para participar também aí o padre Roma estou indo embora o Brasil já é independente já separamos aí proclamamos a república estou indo embora quando ele vai embora o Borges da Fonseca coça a cabeça e faz e agora? é para entrar ou não para entrar nessa revolução? enfim se para aí para Pernambuco todo mundo entrou vamos entrar também vai na cadeia solta os presos tudinho e sai quebrando os símbolos da coroa portuguesa libertar os presos é uma condição lógica porque aqueles caras estavam presos pelas leis de Portugal e agora o Brasil vai ter suas próprias leis então liberta a galera imagina a confusão que estava no outro dia quando o ouvido batalha chegou todo mundo quebrando o símbolo português ladrão para a balbônica no meio da rua ele fala meu irmão que porra é essa? aí Borges da Fonseca não se preocupe o Pernambuco se separou paraíba e o Rio Grande do Norte aderiu estamos proclamando uma república aí o povo do batalha é maluco miserável mandou uma carta por Conde dos Arcos ou Conde d'Arcos que é abre aspas o governador da Bahia e avisou a ele do que estava acontecendo em Pernambuco quando o Padre Roma chegou na Bahia os caras enforcaram ele mandaram uma carta para Dom João que com as tropas inglesas que escoltou Dom João até o Brasil foram para Pernambuco bombardearam Pernambuco e aí abafaram a revolução quando a revolução acaba perto de agosto os caras vão sentar condenado quem é de ser condenado vai prender quem tem que ser preso julgar e punir quem tiver que ser preso também e aí Dom João decide vou condenar Pernambuco pela revolução estima-se que a esta época tivesse uma média de 99 engenhos e 78 estava em Alagoas se é para quebrar Pernambuco vamos tirar Pernambuco a produção açucareira dela quem tira Alagoas em 16 de setembro de 1817 Alagoas consegue a sua emancipação política beleza aí a questão diz a quarta a revolução de 17 ocorrida em Pernambuco repercutiu na história política do estado de Alagoas haja vista ter contribuído para que seu território fosse subordinado à jurisdição da Bahia reconhecimento de sua independência da capitania de Pernambuco marca aí B de bola sua constituição neste ano com uma ouvidoria de Pernambuco não já era ouvidoria ouvidoria é como se fosse é como se fosse quase independente tá uma comarca é região dependente mas que tinha certa autonomia transferência da capital da província da antiga cidade das Alagoas para Maceió isso acontece depois é por volta de 1834 que vai gerar até uma revolta aqui né a guerra dos lisos e cabeludos parece piada mas não é 1834 que passasse de ouvidoria a capitania anexa de Pernambuco não não já era já versamos sobre isso quer fazer algumas anotações aí embaixo bota assim Melo e Póvoas é o nome do primeiro governador Melo aí depende da grafia bonita Melo e Póvoas Francisco de Melo e Póvoas é o nome do primeiro governador das Alagoas certo chega aqui em Maceió através do porto né lógico aqui em Maceió fica meio chateado com o Marechal Deodoro não gosta porque a cidade ficava longe do porto e era uma cidade pequena coloca aqui a sede do tesouro público que deixa o Marechal Deodoro com um certo ciúme é o primeiro grande problema que acontece ficará hospedado ali no centro da cidade onde hoje é a ótica Flamengo ali era uma hospedaria ali ele fica hospedado passa um bom tempo aqui em Maceió para que depois parta para Marechal Deodoro tá mas aí os conflitos entre as cidades devido às tensões entre liberais e conservadores por isso lisos e cabeludos Maceió vai ser colocada posteriormente como capital tá no materialzinho que eu disponibilizei com jales tem toda uma historiografia lagoana com os pontos mais importantes nada muito cheio para que vocês não percam ou se percam muito no meio do caminho tá vale a pena depois lembrem a ele já mandei para o whatsapp dele se não me engano aí ele coloca no grupo aí de vocês certo ou se não fala comigo que eu que eu envio para um e vocês colocam lá questão 6 passa aí a lei imperial de 5 de maio de 1855 autorizou a presidência da província de Alagoas a contratar pelo tempo de 15 a 20 anos a emigração anual de 100 colonos destaca a família isso aí emigração anual de 100 colonos sobre tal medida é correto afirmar que ela foi entre outros o reflexo de que primeiro vamos lá o que são colonos emigração e colonos a partir de 1850 com a Leusebio de Queiroz havia no Brasil um grande medo da falta de escravos tudo bem que não vai faltar tão fácil assim vai haver um negócio bem famoso chamado tráfico interprovincial não tinha estados o Brasil era províncias então como o nordeste estava em crise e o centro agora não era nem mais o ouro era o café da região de Minas e São Paulo quem tinha escravo aqui acaba vendendo seus escravos para essa região entenderam? é o tráfico interprovincial mas isso também não é suficiente para abastecer de mão de obra esta época principalmente a partir dos anos 1860 vai começar uma série de guerras na Europa de 1864 no caso da Itália ou 68 no caso da Alemanha até 1870 está acontecendo as unificações tardias está surgindo Itália e Alemanha então imagine você um cidadão comum camponês que está na guerra você vai querer ir para a guerra? não aí de repente você vê um cartaz que dizia assim alemão vá para o Brasil venha para o Brasil aqui no Brasil você vai trabalhar durante 10 anos numa terra e depois disso a terra é sua eu quero assistir meu irmão você é um latifundiário lá no Brasil é um sistema chamado de parceria que de parceria não tinha nada o cara vinha ficava devendo a passagem aí tinha que pagar a passagem com juros absurdo quando chegava aqui aí ele fazia porra massa essa terra minha é? é depois de 20 anos a terra é sua massa vai plantar o que? não sei o que é que tem para plantar? tem um monte de coisa aí você tem semente eu não tenho não o dono da terra eu não tenho não mas o armazém ali tem o armazém era dele aí fazia vou comprar uma calça para o meu menino ali na lojinha tem que era dele tem que construir minha casa ali o armazém de construção que era dele então o cara tinha tanta dívida tanta dívida que virava um escravo branco foi decreto do governo alemão tinha bem grande nos portos da Alemanha alemão não vá para o Brasil porque eles vinham para cá e viravam escravo aí o governo brasileiro vai ter que intervir o sistema de parceria falha o que vai funcionar o sistema de colonato colono é o cara que explora a terra em nome de outro ele recebia uma terra mais ou menos assim preste atenção 70% dessa terra ele plantava 30% ficava para ele e o dono do cafezal ainda permitia que ele usasse os espaços que ficam entre o cafezal para plantar tomate pimentão essas coisas e com isso ele pudesse ter dinheiro para logicamente sustentar a sua família e pagar suas contas é o sistema de colonato então quando ele fala em colonato emigrado eu estou falando da vinda de imigrantes para o Brasil sobre tal medida é correto afirmar que a lei foi entre outros o reflexo da criação por cafeicultores paulistas da associação promotora da imigração que fazia propaganda do Brasil na Europa marca para mim vai vir para Alagoas também vai faltar escravo aqui também não vai faltar vai ter carência de mão de obra traz para cá também sabemos que a maior parte vai para o eixo produtivo quem era o eixo produtivo? o sudeste se você for a São Paulo tem a Moca a Moca é um bairro tipicamente italiano tem novela que mostrava isso a galera meio com sotaque italiano os italianos vão encher o saco aqui no Brasil falo assim encher o saco porque eles eram muito trabalhistas muito ligados aos sindicatos trabalhistas as primeiras grandes greves que acontecem no Brasil tem sindicato italiano no meio é o anarco sindicalismo onde é que esses caras se juntam para discutir isso? em clubes velho o Palestra Itália se ligou? Palestra Itália em Minas que é o cruzeiro que muda de nome para Palmeiras e Cruzeiro na época da Segunda Guerra Mundial o Brasil está lutando contra a Itália como é que eu tenho um clube chamado Palestra Itália? aí eles mudam de nome viram Cruzeiro e Palmeiras acho que tem muito italiano aqui no Brasil tranquilo meu povo? vamos dar nosso intervalinho aí já já nós volta para poder fechar 1. a navegação recebeu substancial melhoria embora a navegabilidade na província não fosse proporcional aos inúmeros rios que recortam o território alagoano verdadeiro beleza? ele está incentivando aí a navegação e ele não cita que navegação seria mas você pode colocar que é navegação de cabotagem assim ó cabotagem que aquela é feita sempre próximo ao litoral beleza? a gente não tem navegação fluvial aqui né? não tem assim não tem processo de locomoção a não ser na parte mais mais interiorana né? como vai ser naquela região de piranhas que pega a parte do São Francisco que acaba sendo turístico também um pouco navegável mas não tem transporte de pessoas em grande quantidade só as balsas ali peneiro no máximo né? você não tem pela quantidade pelo tamanho do rio do São Francisco você não tem uma efetiva utilização da navegação né? 2. o surto de progresso que atingiu o Alagoas é revelado pela edificação da capital de prédios públicos como a Câmara Municipal a Tesouraria da Fazenda da Assembleia Legislativa entre outros boa esses prédios diga-se assim antigos são do meados do século XIX e eles acabam sendo sim colocados como pontos do segundo reinado tá? até então nada muito absurdo né? 3. a construção de uma rede de esgotos o saneamento básico e o fornecimento de energia elétrica para Maceió são indicativos do progresso alagoanos promovido naquele período olha energia elétrica nas capitais do Brasil só a partir de 1945 me perdoem capitais não as capitais do Nordeste é só a partir de 1945 quem constrói a companhia hidrelétrica do São Francisco é Vargas mas quem inaugura é Dutra em 1945 então a gente geralmente diz que a fita foi cortada por Dutra tá? então a distribuição de energia elétrica nas capitais do Nordeste só em 1945 e dizer que a gente tem saneamento e esgoto a gente não tem hoje pô vai ter na fase imperial em Pedra Delmir Gouveia vai ser uma exceção pois a queda da cachoeira só vai servir para uma coisa para colocar energia elétrica naquele pequeno povoamento das casas dos caras que trabalhavam na fábrica de corrente estrela tá? só nas linhas corrente só não tem não, vai ser 1917 entre 10 e 17 a gente tem uma questão dele aí vamos fazer já já a 4 diz assim em 1868 teve início a era das estradas de ferro com a inauguração do ramal que ia do Jaraguá até o Trapiste da Barra boa, marca aí verdadeiro a educação na província não sofreu qualquer alteração mesmo com a inserção de novos fatores de progresso e com o surgimento de novas profissões não tem fator de progresso novas profissões é uma coisa mais aleatória mas entenda a educação durante toda a fase do império é regida pela constituição otorgada de 24 e a constituição dizia que o Brasil era um país oficialmente católico se o Brasil é católico a educação é católica a laicização sabe o que significa laicizar a separação entre igreja e estado só na república na primeira constituição um fato curioso é que nessa constituição os cemitérios passam a ser de responsabilidade dos municípios coisa que antes quem tomava conta dos cemitérios era a igreja católica por isso que você encontra nessas cidades mais interioranas padres que eram enterrados na própria igreja latifundiários que eram enterrados nas suas propriedades coisa que o estado laico não vai permitir aí a gente diz assim o matrimônio casamento civil a separação entre igreja e educação e a separação entre a igreja e o estado tranquilo? a gente tem casamento civil cemitérios sendo geridos pelos municípios e a educação passando a ser de posse estatal e não de responsabilidade da igreja católica beleza? mesmo sabendo que temos várias instituições que continuam católicas por exemplo temos a educação ainda católica algumas igrejas tomam conta de escolas como escola batista como adventista ou até mesmo as cristãs como Adela Sofia que é da Rede Damas e assim por diante mas lembre não é obrigação da igreja dar a educação nessa época é é império o império do Brasil vai da independência até a proclamação da república lembra como é dividida a fase do império? primeiro reinado o edital de vocês se não me engano ele só cobra regência regência que vai de 31 até o golpe da maioridade em segundo reinado que vai da maioridade até a proclamação da república certo? são essas as três etapas ficou a letra B de bola 1, 2 e 4 não é isso? vamos para 9 a economia brasileira teve entraves que criaram lutas internas pelo mercado nacional e disputas pelos monopólios analisando a economia lagona no século XX podemos afirmar que houve uma forte presença da produção açucareira que incentivou a movimentação do mercado sem contudo resolver as desigualdades sociais pode marcar para mim aí verdadeiro uma modernização marcante depois dos anos de 30 com a presença de políticas de Getúlio Vargas realmente Getúlio Vargas vai ser o responsável pela industrialização do Brasil mas em Alagoas C uma estruturação da zona rural com reformas agrárias significativas reforma agrária é redistribuição de terras quem foi que redistribuiu terras aqui em Alagoas? nós temos aí 10% das famílias alagoanas que dominam toda a riqueza e as terras do estado beleza? é uma das maiores desigualdades sociais do país uma reprodução do que aconteceu nos tempos da escravidão não apresentando modificações expressivas seria bonito se a gente marcasse mas não podemos também avacalhar não continua como a escravidão mas tem uma exclusão muito grande que foi o que diz a letra A uma modernização que atingiu a cidade de Maceió incentivando a indústria têxtil na década de 20 e 40 o setor têxtil é com Delmiro Gouveia e no início do século XX que é o que vai dizer aí a nossa quinta questão volta aí pessoas olha aí a quinta questão versa sobre ele aí Delmiro Gouveia grande figura grande empreendedor vai desenvolver muito aqui a região de Alagoas principalmente nosso sertão em fins do século XIX o Brasil vivenciou o que se convencionou denominar de surto industrial ao que o algodão não ficou alheio é engraçado falar sobre o algodão aqui em Alagoas porque o algodão foi um grande produto aqui não chega a ser um ciclo econômico mas teve muita produção algodoeira aqui no Nordeste se você olhar o brasão de Alagoas alguma coisa deve estar errada porque como é que tem a cana de açúcar e algodão e a gente não tem mais não é? o algodão foi sim um ponto importante aqui no Nordeste o Maranhão por exemplo chegou a concorrer com o algodão dos Estados Unidos Alagoas chegou a exportar algodão para Liverpool na Inglaterra para você ter uma ideia a associação comercial ali no Jaraguá foi construída por algodoeiros muita gente pensa que era por açucareiros mas não foi por algodoeiros aí tem um curador de lado tem um pequeno museu ali na associação comercial é pequenininho bem fuleirinho e tal mas o curador responsável lá pelo museu deu uma entrevista mostrando documentos de telégrafos que foram encontrados que eram exportados algodão daqui para Liverpool na Inglaterra em 1860 1890 e assim a associação comercial foi criada para que houvesse a coragem do algodão coragem é separar o algodão bom do ruim primeira classe segunda classe que não tinha era tudo botado no saco exportado parece piada mas pasmem o algodão é vendido no peso ele é vendido pelo peso os caras aqui colocavam algodão e areia no saco não tinha regulamento entende cria essa associação para a gente regulamentar vamos exportar direitinho vamos administrar essa parada você já viu filmes americanos em que os escravos americanos ficam colhendo algodão não já como aquele 12 anos de escravidão tu tá ligado que o algodão ele é colhido no orvalho da manhã quando o dia tá amanhecendo por quê? porque fica aquela aguinha ali em cima e o algodão fica molhado fica molhado fica mais pesado é assim que eles tranquilo? então vamos lá é eita é tinha algodão até uma época atrás depois dessa última seca que a gente teve aí deu uma paradinha e quem tá voltando é a cultura do fumo né? a Arapiraca tá voltando aos poucos mas tá voltando você percebe muito o fumo agora quando você tá indo pra Arapiraca que tinha parado não era velho tinha parado e parado muito ah é tá criando não tinha pelo processo de povoamento do território brasileiro a maior parte da zona da mata assim tu tem algodão cana de açúcar mas hoje em dia não tem mais limite pra expansão canaveira aqui em Alagoas né? continuando podendo-se afirmar que Delmiro Gouveia figura singular do seu tempo contribuiu com o que? ah instalando em Maceió um dos seus empreendimentos o Derby um centro comercial e de lazer integrado por Cassino parque de diversão e um velódromo olha tirando o velódromo eu não vou dizer parque de diversão é foda também mas ele criou realmente o mercado do Derby tinha placas de granito era tipo o shopping center do final do século XIX era um local de encontro muito bem produzido muito bem organizado pegou fogo foi incendiado mas é no Derby o Derby é um bairro do Recife não é em Maceió beleza? Derby é em Recife realmente ele ficou um tempão em Recife investiu muito muita grana em Pernambuco mas saiu corrido de lá porque tinha um caso com mulher casada B implantando uma indústria têxtil em pedra destaca pra mim o nome pedra movida por energia advinda da usina hidrelétrica que construiu junto a cachoeira de Paulo Afonso de Anjiquinhos marca aí letra B pedra era assim o nome dado atualmente a cidade de Delmiro Gouveia esse era o seu nome tá? pedra contava aí com seis, sete cabzebres aproveitando-se da queda da cachoeira ele instalou uma hidrelétrica cujo objetivo era abastecer de energia a sua fábrica de linhas as linhas corrente depois ele pega e produz uma outra chamada Brasileiro uma coisa assim que ele vendia em toda a América do Sul chegando os ingleses a Machine Cotton que era uma das principais concorrentes de Delmiro a querer comprar a fábrica dele ele irredutível não vende não ele é cearense se eu não me engano é morou um tempo em Pernambuco depois veio pra cá foi meu irmão ele fez de tudo disse que ele trouxe pedra de gelo pra cá pro sertão que é uma parada meio que absurda não sei como mas é velho tem outras histórias de Delmiro Delmiro investiu muita grana tinha muito caso com mulher casada e alguns dizem que seja esse a grana responsável pelo seu assassinato que até hoje é um crime sem solução mas muitos creditam a morte de Delmiro Gouveia aos ingleses dizem que os ingleses pressionam tanto Delmiro pra vender que ele não quer vender aí ex-funcionários de sua fábrica tinham sido demitidos estavam insatisfeitos acabam matando ele a mando dos ingleses e logo em seguida quando a fábrica é comprada pelos ingleses depois da morte dele a fábrica vai ser desativada e misteriosamente uma praga chamada bico de algodão dá no algodão aqui de Alagoas e some o algodão muitos jogam a responsabilidade disso nos ingleses letra C associando-se ao capital estrangeiro ele não vai se associar ao capital estrangeiro não vai angariando recursos junto ao governo de Alagoas para a construção de casas populares às margens dos 520 quilômetros de estradas que ligavam pedra a outras localidades ele vai construir estradas ele vai investir sim nas chamadas vilas de fábricas sem muita ajuda do governo tá por introduzir em pedra formas inovadoras de relações de trabalho distantes do modelo capitalista ele é o que? comunista? dono de uma fábrica? falso pessoal 7 eita aí é bom viu aí é bom um dos momentos mais violentos e trágicos da vida política alagoana ocorreu na sessão da Assembleia Legislativa de 13 de setembro de 57 para decidir o impeachment do então governador de Alagoas Muniz Falcão velho vou pedir a permissão de vocês para poder ler o trecho do jornal publicado no dia sobre um jornalista carioca que veio para cá para poder cobrir o impeachment do Muniz Falcão e que chegou a ser capa de um jornal na Itália esse episódio que foi o tiroteio que foi balavadeando dentro da Assembleia Legislativa aqui de Maceió tá meu irmão a parada é boa a parada foi foda sim não foi 57 não se é 57 eu sou professor de história 60 anos 61 ah é 2018 são as drogas caraca cadê o negócio é a reportagem do jornal que os caras usaram deixa eu ver se eu acho aqui tem até trincheira meu irmão com saco de areia mesmo para poder morrer um que era o sogro dele que era deputado ah velho não tô achando caraca não achei velho deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho nas internets da vida ah tá aqui é que a internet é a lenha ela pega aqui tem esse trechinho aqui a maior parte desse vamos lá no início da tarde de 13 de setembro de 57 uma sexta-feira um grupo de deputados chegou ao prédio da Assembleia Legislativa de Alagoas com a peça de vestuário muito pouco adequada ao clima da cidade nessa época do ano num calor de 38 graus os parlamentares já estavam usando pesadas capas de chuva sobre as quais tentavam ocultar metralhadoras mal entraram no plenário sem dizer uma palavra abriram fogo a esmo provocando a reação de deputados que já estavam entrincheirados no local um intenso tiroteio durou cerca de 40 minutos e deixou um deputado morto e várias pessoas feridas entre elas um jornalista carioca e um servidor da casa o motivo do bang bang a votação do pedido de impeachment do deputado Muniz Falcão Muniz Falcão é a época governador do estado de Alagoas decidiu criar uma lei e essa lei tinha como principal objetivo o investimento em setores como a educação e moradia quer dizer políticas populistas diga-se assim essa é uma época populista deixa eu tentar explicar melhor para vocês a primeira fase da república como a gente já comentou é chamada de república velha aquela do café com leite tá república velha em 30 acontece a revolução que coloca Vargas no poder a chamada era Vargas essa vai de 30 até 1945 marcado por sucessivos golpes dados por Getúlio Vargas a maior parte das questões aqui ela pode te pedir as leis trabalhistas que são de 34 da CLT né as leis trabalhistas ou o governo de Vargas que vai de 39 a 45 que é chamado de Estado Novo lembra que é um regime de caráter fascista ditatorial tranquilo quando Vargas cai em 45 começa o período chamado de redemocratização por que redemocratização tem democracia no fascismo é ditatorial então a gente chama de redemocratização ou período populista esse é até mais fácil chamar assim período populista esse vai de 45 até o golpe militar dado em 64 o que é um governo populista governos fortes com intervenção autoritária mas que com políticas populares Vargas por exemplo não sei não vou dizer segundo mandato que ele passou por três aqui mas na sua segunda aparição política Vargas vai criar Petrobras o slogan do petróleo é nosso o outro mais famoso é a figura do JK Juscelino Kubitschek suas políticas como o plano de metas que é o processo de fortalecimento da indústria de base a construção de Brasília a interiorização do país muitos aí acreditaram a responsabilidade a ele a JK pela aquela grande paralisação que houve dos motoristas dos caminhoneiros a culpa de JK não a culpa da nossa dependência aos caminhões é de JK que precisava construir o que a gente diz de consumos de bem duráveis com setor automobilístico e a construção de estradas vai colocar esse carro para rodar onde? Então as nossas rodovias ampliam-se aposentam-se a estrada de ferro a gente fica dependente dos caminhões tranquilo? Então há um processo de políticas de caráter populistas e Muniz Falcão não era diferente escreve aí do ladinho imposto chamado assim taxa pro economia era o nome dessa taxa que ele queria criar taxa pro economia taxa pro economia que era um imposto para investir na educação infraestrutura agora tem um problema não é problema você criar imposto não o problema é você criar imposto para cobrar do setor açucareiro açuco alcooleiro era um imposto cobrado sobre o açúcar sobre o álcool que os latifundiários teriam que pagar pisou no calo da classe mais forte do estado aí a galera partiu para cima dele tranquilo pedindo seu impeachment aí ele diz assim um dos momentos mais violentos e trágicos da vida política alagoana ocorreu na sessão da assembleia legislativa de 13 de setembro de 57 para decidir o impeachment do então governador de Alagoas Muniz Falcão letra A que contando com a maioria dos votos é falso ele não tinha a maioria dos votos beleza ele tinha minoria ele era a oposição cuja administração privilegiou os interesses da oligarquia agrária sucareira acabei de comentar combatia a elite agrária sucareira por isso que a casa dele caiu cujo governo de caráter populista promoveu avanços nas lutas sociais dos trabalhadores marca aí letra C mas ele foi impeachment não teve votação abalavadiou Muniz Falcão é afastado ele sai vai para Brasília conversa com JK mandam para cá interventores militares e depois de seis meses mais ou menos ele volta e vai governar normalmente se nada tivesse acontecido que parece piada que foi eleito para o governo em 55 apadrinhado por Arnão de Melo não não chefe do executivo de Alagoas não ele era oposição às elites que eleito novamente governador em 65 administrou o estado com apoio das forças militares não em 65 não vai ter essa eleição não tá ele é de antes não é depois da promulgação da lei de terras de 1850 a lei de terras que surge na fase imperial é porque é o seguinte velho você vai botar uma barraca na praia aí a prefeitura vem em barra porque diz que é terreno de marinha tudo no litoral é terreno de marinha como se a marinha fosse proprietária realmente de tudo é do estado brasileiro não se permite que coloque mas é assim imagine no processo de abolição da escravatura tinha povoamento aqui não suponha que um um liberto ou um escravo fugitivo por exemplo fosse aqui para o interior colocasse um cercadinho e começasse a plantar ali aquele lance do uso capião ia passar um tempo ali passar um tempo ali e tal como é que ele ia provar que a terra efetivamente era dele como é que o estado brasileiro podia garantir que um cara por exemplo um fugitivo da justiça até um branco mesmo pudesse roubar terras que pertencem ao governo entenderam isso? aí o governo cria a lei de terras para que você prove que a terra é sua você tem que comprar essa terra junto ao cartório você vai no cartório paga pela documentação e o cara vai te dar a posse da terra os latifundiários que tinham muito dinheiro às vezes pegavam o sitiozinho de um velho que tinha assim próximo e dizia que era dele como o velho não tinha dinheiro para comprar o documento ele dizia que o documento é meu aqui já ouviram a expressão chamada grileiros? é mais ou menos isso que vai acontecer os caras vão traçar cercados muito maiores e vão ser proprietários de terras que não poderiam ser suas até hoje principalmente na região norte do país os caras vivem em distração de madeira derrubando regiões que não poderiam ser derrubadas então a lei de terras acontece no segundo reinado coloca em cima aí segundo reinado décima primeira sobre a quebra de Xangô é um dos episódios mais conhecidos da historiografia alagoana a quebra de Xangô destaca o nome quebra de Xangô que está aí entre aspas foi a destruição dos terreiros de Candomblé Fernandes Lima tinha perdido a eleição e um grupo de falsos moralistas vamos chamá-los assim chamados de republicanos da paz começam a perseguir instituições de vertente africana pois diziam que perderam as eleições por conta dos terreiros de Candomblé e em 1912 começou um episódio chamado de quebra de Xangô onde os terreiros eram invadidos mães e pais de santos eram espancados símbolos e terreiros eram queimados ao lado do que você anotou aí com relação a intolerância religiosa escreve assim Xangô rezado baixo é uma vertente que vai crescer aqui muito em Alagoas Xangô rezado baixo baixo por quê? porque se você tinha lá um terreiro de Xangô e você começasse a cantar as músicas e fazer as festividades alguém invadiria e destruiria então começa um episódio na historiografia lagoana chamada de Xangô rezado baixo em 1912 2014 se não me engano o Teotônio Vilela lançou uma nota pedindo perdão aos terreiros de Candomblé pela brutalidade feita no início do século XX e iniciou-se em Alagoas um movimento chamado Xangô rezado alto para poder empoderar o movimento negro e acabar com esse princípio de intolerância tem explicação boy do porquê vão destruir os terreiros de Candomblé só tem uma intolerância religiosa não tem outra explicação as vertentes supostamente corretas cristãs se achavam no direito de destruir as vertentes africanas lembrando pessoal que discriminação racial é cadeia tal qual o princípio de discriminação religiosa então não só cuidado com isso mas vamos garantir diante da constituição a liberdade de culto então cada um faz de sua vida o que bem tem estava ali um cara gritando ali agora há pouco alguns se incomodam mas você não pode ir bater lá e dizer meu irmão para aí que está foda não pode não é mas está permitido em que a gente possa criticar está permitido a eles que eles possam cultuar o deus que eles queiram não é sobre a quebra de Xangô ou quebra de 1912 indica a alternativa correta representou um momento de ruptura na sociedade alagoana onde a elite passou a cultuar orixás foi um momento de propagação das culturas de matrizes africanas lideradas por Hernandes Lima foi ele que mandou destruir a parada falso significou um acordo firmado na Assembleia Legislativa Estadual para a compra de excedente de café D representou um dos maiores episódios de intolerância religiosa no Brasil dando início ao chamado Xangô rezado baixo marcar a ideia essa é uma primeira dedidade marcou o fim da República Velha não, não, não quebrando o monopólio cafeicultor em Alagoas aí você ainda força ainda mais a amizade viaja na parada né décima nona as rebeliões políticas nem sempre indicam mudanças radicais no período de 3045 politicamente no Brasil olha 3045 concretizou as liberdades democráticas com a derrubada das oligarquias e a renovação do Congresso Nacional concretizou as liberdades no governo fascista falso conviveu com práticas autoritárias sendo a Constituição de 37 destaca pra mim esse nome aí Constituição de 37 um exemplo da centralização e da falta da democracia marca pra mim letra B na Constituição de 37 que você destacou escreve o nome dela aí pra mim polaca é uma Constituição polonesa de caráter fascista otorgada um outro ponto importante que os senhores e as senhoras devem colocar principalmente quando se fala aqui em Alagoas temos um alagoano que vai ser responsável pelo golpe que Vargas vai dar de 30 a 34 é o chamado governo provisório certo de 34 deveria ir até 38 é o governo constitucional Vargas já está com aquela tendência de se perpetuar no poder mas ele não pode já tinha dado um golpe em 30 uma revolução e 34 tinha sido eleito indiretamente lembra que a gente falou agora há pouco que é indireta do mesmo jeito viu a constituinte a de 34 elegeu ele aí em 35 34 para 35 está crescendo aqui no Brasil a ANL Aliança Nacional Libertadora que é um partido criado por Luiz Carlos Prestes que é um dos principais nomes da esquerda do Brasil foi ele que criou o primeiro partido comunista no Brasil junto com a sua Olga com a sua esposa Olga Benário sua esposa não que ele não era efetivamente casado mas com Olga Benário organizou uma tentativa de golpe chamada de intentona comunista que foi facilmente desarticulado pelo governo Vargas isso por volta de 37 aí Vargas quer se perpetuar no poder então ele vai jogar um boato nos rádios e nos jornais dizendo que os comunistas querem dar um golpe é o chamado Plano Corren a qual estava à frente desse plano dois militares Eurico Gaspar Dutra que vai ser o primeiro presidente depois dele e um cara chamado Góes Monteiro nome comum né pra história da gente Góes Monteiro tranquilo pega ali o trânsitozinho bom nela né na Dorval de Góes Monteiro Góes Monteiro ele vai ser diga-se assim o interventor aqui em Alagoas quando Vargas iniciar o Estado Novo ele vai nomear os diga-se assim os governadores para os estados e quem vai governar são os Góes Monteiro tanto é que naquela época havia um apelido em Alagoas que era chamada de Alagoas porque quem mandava aqui eram os Góes Monteiro beleza? tudo isso porque cidadão acabou apoiando o plano Corren se quiser anotar pode colocar aqui plano Corren se não lembro o que é é o plano que vai iniciar o Estado Novo e coloca Góes Monteiro a nossa historiografia historiografia em especial a Era Vargas tem muito Alagoano o cara que vai redigir a CLT que significa Consolidação das Leis Trabalhistas é Lindolfo Collor que é avô de Fernando Collor de Melo ele que vai redigir a CLT beleza? ele é conhecido até como pai da CLT tudo bem que essas leis são inspiradas na Carta de Lavoro que são as leis trabalhistas italianas a qual Vargas vai servir vai usar de modelo tanto é que Vargas torna-se fascista baseado no modelo de Mussolini tranquilo? plano Corren que é o golpe dado por Vargas para iniciar o Estado Novo e Góes Monteiro na primeira página da gente aí tem um esqueminha de alguns governadores está vendo? no material que o Jarlice vai mandar para vocês tem uma tabelinha assim de todos eles no nome de alguns pontos importantes tá? dos mais importantes lembre a ele viu? se ele esquecer já mandou? boa! muito legal esse material aí viu? não é porque foi eu que fiz não vamos para a décima segunda sobre o golpe militar de 64 a ditadura que o sucedeu e suas implicações em Alagoas aponta a alternativa correta ô boy o que tem de problema em Alagoas após o golpe dado em 64 cara não tem muito o que se falar de Alagoas na época da ditadura não o que eu posso colocar para vocês é enfatizar o AI3 o A2 institucional número 3 lembra que a gente tem 5 AI1 eleição indireta para presidente AI2 dois partidos políticos AI3 eleição indireta para prefeito e governador então a partir daí você passa a nomear interventores para cá então o ditador presidente no caso escolhia quem eram os governadores e os prefeitos Collor por exemplo vai ser governador assim nomeado pela ditadura perdão prefeito nomeado pela ditadura vai ser governador logo depois ele já cai no colo da presidência foi prefeito biônico chama de prefeito biônico tá vamos para a questão sobre o golpe militar isso aponta suas alternativas corretas ah marcou o início de um período inédito de transparência política a ditadura militar é marcada por obras faraônicas sabe o que significa isso? é obra com muita grana muito grande que não serve para muita coisa não algumas tem certas funções por exemplo a ponto Rio Niterói ditadura militar a quem ela gosta tem alguma rei Pelé o rei Pelé foi construído com o dinheiro da ditadura militar beleza? e aí deixa eu falar sobre deixa eu chegar na questão de um cara é o boom que o Brasil dá realmente é na época da ditadura assim peraí ele voltaria para o governo de Médici né e só porque assim o Brasil chegava a crescer uma média de 13% ao ano o país que mais cresce no mundo hoje é a China cresce em 11 caraca boy como época de guerra fria então aquele conflito ideológico entre o capitalismo e o comunismo os americanos temendo a expansão do socialismo pela América vai soltar dinheiro para a gente para que a gente ajude eles a reprimir o comunismo isso vai se ligar de Cuba né estava acontecendo lá Cuba tinha virado socialista em 59 então olha o próximo foi o golpe militar né Jânio Quadros e João Goulart pendiam para o lado do socialismo então é melhor derrubar esses caras né ele vem com a carga de grana que vinha de fora do país muito grande e essas obras faraônicas serviam para isso para mostrar a grandiosidade do estado o Brasil crescia muito realmente o Brasil crescia muito mas crescia no que a gente chama de concentração de renda é igual aquela música da banda das meninas da Bahia quem é rico fica cada vez mais rico quem é pobre fica cada vez mais pobre isso é concentração de renda o Brasil crescia mas crescia o rico em detrimento do pobre que só se lascava o Brasil era o quinto país em desnutridos era o sétimo em meninos e mendigos de rua perdendo para países africanos nada contra que a gente sabe que são bem menos desenvolvidos que a gente faltava saneamento básico o Brasil estava na merda mas a economia crescia a todo vapor só que ele é um bolo que você vai ficar olhando pelo forno ele começa a ficar grande e bonito bonito daqui a pouco ele sola que é o que vai acontecer com o Brasil depois de Médici não por conta dele mas por conta dos altos empréstimos e a gente não tinha como manter uma máquina pública tão inchada sem dinheiro de fora o Brasil só tende a cair se ligou é um falso crescimento é um crescimento forçado diga-se assim com capital externo sem capital externo você não vai conseguir fazê-lo deixa eu chegar num carinha aqui na questão que eu explico melhor isso aqui ela gosta vamos para a décima segunda não, já fiz não estou fazendo são as drogas pautou-se no amplo e restrito direito de eleger representantes ah, meu Deus do céu falso, né? ninguém elege representantes na ditadura militar o regime militar de 64 a 85 não perseguiu opositores tem a história de um alagoano bem renomado chamado Manuel Lisboa Manuel Lisboa foi um dos caras que foi morto pela ditadura militar tá? tem se você só não sei se ainda tem no muro da Seúna e tem a foto a imagem de alguns renomados alagoanos salvo engano o primeiro é Manuel Lisboa que foi de partido comunista lutou contra a ditadura e foi morto por ela tá? deschefiado por governadores biônicos o estado de Alagoas viu surgir grandes obras públicas para desvio de dinheiro chamadas de obras faraônicas se você quiser colocar pode botar aí o rei Pelé alguns colocam que a Braskem também vem nessa época para usar a compra do terreno tá? nenhuma das alternativas acima como são bonzinhos né? falso vamos pra 15 sobre a situação política e econômica em Alagoas em 97 o boi que peste tem em 97? deixa eu ver se pega 97 aqui pega volta pra primeira página rapidinho aí olha aí menino bom professor de história da UFAO agora sim ele é marcado por dois governos em dois momentos totalmente distintos ele foi governador na época da ditadura militar e aí é conhecido como um bom governador de conrar com seus compromissos pagar funcionário público em dia só que ele vinha com essa grana que a ditadura militar vinha inflacionando entendeu? enchendo a política diga-se assim a ditadura caiu e o dinheiro não vem mais aí ele é colocado como governador aí a conta real ele não consegue pagar entendeu? os gastos públicos eram muito maiores do que a receita despesa era maior que a receita aí quando ele assume sem ter de onde tirar porque na ditadura ah não havia corrupção prove prove ah ninguém falava nada porra lógico que não tinha censura qual era o jornal que ia explicar um escândalo de corrupção da ditadura militar se a censura era prévia sabe o que é isso? antes do jornal ser publicado o cara lia aqui rasga nada bota outra reportagem aí era isso que se fazia ah a ditadura militar no Brasil foi branda branda que nada meu irmão não tinha condições de se criticar a ditadura porque havia uma censura então quando o suruagia assume o poder percebe que a conta não bate e vai faltar e quando começar a faltar ele vai passar quase um ano sem pagar salário a funcionário público imagina o caos na economia uma cidade como Maceió e a gente tem hoje uma média de 40% a 45% de toda a população que vive aqui funcionário público e se esse cara não recebe? ele paga luz ele paga o cartão de crédito ele paga mercadinho para fazer feira tinha meu irmão policial vendendo o rim no jornal tinha de tudo o meu sogro foi dessa época do PDV pediu o processo de demissão voluntária olha que estranho como são as coisas desse mundo ele a época morava no interior ele era de Palmeira pediu PDV saiu da polícia mas continuava andando fardado de ônibus porque era a única forma de conseguir andar sem pagar passagem e conseguir vender alguma coisa então ele vendia queijo para alguma coisa para poder sustentar a família minha esposa e meu cunhado eram pequenos ainda por uma grande ironia do destino conhecer um cara que era professor e tinha um cursinho lá pediu ao cara para estudar lá de graça em troca de varrer e arrumar lá para poder fazer um concurso dos correios para poder lógico continuar e sustentar a família era o Miguel o Miguel Palmeira fez passou até hoje são muito amigos tanto é que uma bela ironia do destino eu já conheci o Miguel de um outro cursinho a gente falava trabalhava junto e uma vez eu e minha esposa a gente em uma festa eu encontrei o Miguel e a Carla disse eu chamo o Miguel e o Miguel falou com a Carla e eu sem saber de porra o que estava acontecendo eu estou se conversando depois foi que eles vieram me contar a situação toda meu sogro também contou e assim aí depois ele foi embora aí foi para os correios passou um perrengue nos correios morando na casa dos correios porque o correio como era federal você tinha um salário garantido e não estadual aí quando o Suragi sofreu impeachment renunciou foi afastado me perdoem do cargo a economia começou a se restabilizar com um cara chamado Ronaldo Lessa aí começou um programa de trazer de volta a galera que tinha pedido PDV por conta daquela situação aí meu sogro voltou voltou e hoje é aposentado pela PM porque foi voltou nesses processos malucos agora o Suragi ele foi um bom governador em seu primeiro mandato todo mundo historicamente falando vai dizer isso agora pegou uma bomba muito grande no segundo mandato mesmo se você botar no Youtube imagens da manifestação da greve contra o Suragi é foda a polícia parou e foi toda para a praça dos martírios só que a polícia estava do lado de fora o lado de dentro quem estava era o exército porque alguém tinha que garantir tem uma imagem de um policial balançando os portões assim e meu irmão foi ação divina aquele portão não ter caído porque se aquele portão cai e a polícia entra o exército tem que abrir fogo e do lado de fora está a polícia armada também e aí me diga a média que se a dá o que aconteceu em 97 gozando de grandes lucros advindos das boas safras da cana-de-açúcar Alagoas viveu um ano parto para todos especialmente para funcionários públicos presenciou o preâmbulo de um conflito armado às portas do palácio do governo que culminou na renúncia do então governador Divaldo Suroagi marca aí B de bola na contramão da política federal da época Alagoas não presenciou nenhum atraso de pagamento o governo de Suroagi apesar da turbulência conseguiu concluir seu mandato falso presenciou o único impeachment de governador do Brasil não já tenha acontecido o do Muniz Falcão o processo de impeachment foi mas ele renuncia antes volta para a décima para a gente poder fechar a décima também chamada de dez a participação política de Alagoas nos recentes governos federais meu irmão se a gente tem uma coisa eu me lembro que foi um foi a tese do TCC de um amigo meu era porque Alagoas sempre esteve presente era uma coisa assim tá no olho do furacão da vida política nacional tipo quem proclamou a república um alagoano aí você tem por exemplo a participação de alagoanos aqui como eu disse há pouco né em 45 tu não tem tanto até 64 mas na ditadura militar tu já tem alguns caras participando aqui tu tem o primeiro presidente eleito democraticamente após a ditadura que é Collor assumindo dentre eles tu ainda tem vários presidentes da câmara como por exemplo vai ser o Renan Calheiros durante muito tempo o responsável por articular a vida política nacional e fica nessa né esses caras sempre no olho do furacão da vida política poucos pensam nisso mas estar na presidência diga-se assim ou no poder na câmara legislativa é muito mais importante do que estar na presidência da república o grande centrão aí né que é esse conglomerado de partidos que era chamado antigamente de a direita né que agora eles preferem ser chamados de centrão não provavelmente não entrem de nenhum lado né estejam ainda esperando as articulações políticas já deram o pé na bunda do Bolsonaro já já meio que repudiaram o Ciro mas ainda estão calados com relação a isso e estão esperando alguém né e nesse alguém o que é que eles querem ministérios favores e votos pra quê pra aumentar o seu poder do centrão sabe quem são eles os mesmos que fazem o conglomerado do Temer como foi no governo da Dilma chegaram a ter 70% do legislativo é que eu digo assim entre PT e eles né tinham 70 e o PT só 30 e deu no que deu né debandearam pularam do barco e lascaram com a mulher porque a gente sabe a articulação política que eles fizeram né quem não assim o primeiro presidente civil depois da ditadura é Tancredo foi indireta isso ele morre aí quem fica como presidente é o Sarney o primeiro presidente eleito democraticamente pós-ditadura foi o Collor e impeachment assim o processo de impeachment foi feito mas ele renuncia horas antes pontos de mira tem várias várias figuras icônicas da historiografia alagoana pra gente poder fechar aí a décima questão a participação política de Alagoas nos recentes governos federais busca espaços nos partidos socialistas é falso né nós não temos uma esquerda de renome aqui em Alagoas né em Alagoas não mantém boas relações com a cúpula federal até aí boa fugindo de polêmicas e controvérsias ou bota o Renan nessa bagaça aí que tu vai ver que ele não vai fugir nem o Collor né com aquela cara ele engula suas palavras de gira viu essa imagem um mandou tomar no ar aquele né sim vou mandar não porque você é político ocupa cargos de liderança nos partidos atualmente mais influentes e críticos chefia não mais né controle a gente pode até colocar eles na cabeça mas liderança não está desligada da política nacional conserva políticas tradicionais revelando poucas mudanças em seus seus critérios de valor isso aí é a nossa política alagoana atual beleza meu povo aí nós encerramos a nossa parte sugiro a vocês que deem uma lida no material que vocês estão está bem interessante com relação às pontos mais importantes e acho que tem umas 30 questões de casa se alguém tiver eventualmente alguma dúvida geralmente as quintas-feiras eu estou por aqui tá a gente tira a gente tira a gente tira a gente tira